A CANTAR ATÉ AO FIM Quando cantas comigo o mundo brilha mais, brilha mais Porque o brilho do mundo brilha em notas musicais Quando cantas comigo o mundo brilha mais, brilha mais Porque o brilho do mundo brilha em notas musicais Quando cantas comigo o mundo brilha mais, brilha mais Muito bem, muito bom, não brilha em nada a música